Entender mais como a parada funciona. Porque eu só via exatamente com os outros, entendeu? Mas como... Da mesma forma, teve gente também que não falou besteira, tá ligado? Mas, assim... Infelizmente, cara, as coisas polêmicas... Vendem muito. Hoje estão vendendo muito mais do que qualquer outra coisa, velho. Esquece, não tem... Qualquer outra coisa, velho. Irmão, olha os podcasts de mais sucesso. Porra, eu tive uma última resenha aqui com o Paulo Caruso. Ele foi um seminário, brother. Sem sacanagem. Eu fazendo os cortes... Eu revi a resenha minuto por minuto porque eu falei... Caralho, bicho. Se você for pagar um cara para fazer um seminário desse, você vai pagar caro. Você tem esse conteúdo de graça. Só que você vai procurar um outro podcast que está falando de... Sei lá... Bill. Com todo o respeito ao cara, que viramos uma... Mas é o Paulo Caruso, irmão. Você está entendendo? Com todo o respeito ao cara. Mas, assim, ó. O meme vende mais do que a informação. Pronto. É isso. Só para traduzir, assim. E, cara... Faz parte, irmão. É. Entendeu? Não dá para a gente lutar contra isso. Não dá. Você faz o que você acredita. Eu faço o que eu acredito. Exato. Eu não vou fazer dessa porra aqui um podcast de meme. É. Eu não vou chamar Pedrinho Matador para vir falar aqui. Porque, gente, porra nenhuma, irmão. Procura outro que vai te dar a guareta. Não é a minha parada. Mas é assim que funciona. Infelizmente, é dessa forma. É. É assim. Aí, volto lá no que você falou. Vai se deixar seduzir? Você entendeu? Tá ligado. Você vai fazer a sua mentira para o seu programa ter viu? Não existe. Porra nenhuma, irmão. Não existe. Foda-se. Acaba. Não existe. Faço outra coisa. Boto o Pires na mão e vou botar currículo. Foda-se. Mas, assim, faço o que eu acredito. Entendeu? E é do jogo. A diversão é essa, brother. A diversão é quando você chega fazendo o que tu acredita. Aí que você fala. Ozeira aí. Aí já era. Né? É a parada que, assim, é a satisfação própria. É lógico. Sem dever porra nenhuma. Sabe, sem dever. Dormindo. Dormindo tranquilão. Meu filho vai perguntar. Quem é aquele cara ali, papai? Pedrinho Matador, meu filho. Matou mais de 50. Não explica como fez. E por que não ficou preso até hoje? Porra! Eu não vou conseguir. Você entendeu? É isso, brother. Você falou. Aí eu fiquei viajando aqui. Eu falei. Cara, em todos os segmentos vai ter esse tipo de conflito. Não. Com certeza. E aí? Com certeza, velho. Cada um carrega a sua verdade. Mas, galera, como eu falei. Pô, fui campeão mundial. Faixa hoje. Eu tenho uma foto desse tamanho. Fica ligado. Nossa, eu fiz luta pra caralho, mano. Foda. O quê? Porra. Cara, ó. Durim. Michael Lang. Davi Ramos. Parceiro. Peso leve, faixa roxa. Você vai lutar o dia todo. É. Uma foto desse tamanho aqui, ó. Que o Levi, que trabalhava na tatame... O anão, brother. Sempre fortalecia. Sempre fortalecia. Tá. Vai, Fifo. Mãe, compra aí. Tô aí na revista. Mãe, cadê? Caralho, mas é isso. O anão. Cadê, Fifo? Cadê? Eu tô vendo merda. É. A mãe vai indo, vai indo. Aquelas fitinhas do Paquetá, né? Se você quisesse ver um vídeo, você tinha que ir. É. Entendeu? Mas é o mundo, cara. É o mundo. Pô, mas você tá tendo o seu trabalho reconhecido, sim, cara. Não, tô, 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 tô. Como treinador, inclusive. Lembro que a galera, quando a luta do Kimaev com o Durinho começou a ser ventilada, o que todo mundo falava é, pô, o Kimaev não é cego no chão, ele treina com o Fifo. Você era a referência do jiu-jitsu do cara. É, mas assim, o Durinho, cara, a realidade é a seguinte, por exemplo, mesmo assim, eu conhecendo parte do chão do Durinho, a gente já competiu muito, a gente já treinou juntos, depois de certo tempo, ele treinou comigo lá na academia do Rico Vieira, lutou pela brasa também. Cara, mas o Kimaev não é o Fifo. É. Aí, a galera fala, pô, mas ele ficou com medo de ir pro chão com o Durinho e tal. Eu falei, meu amigo, vocês estão malucos. Com medo de ir pro chão, é luta, pô. Meu irmão, mas peraí, vocês estão malucos, você acha que o cara é otário? É, exatamente, pô. Você quer que ele vá pro chão? É a área do cara? Você quer que ele... Pô, não entendi. Não existe isso. Não existe isso. É a mesma coisa. Pô, como é que eu vou fazer o Kimaev ficar no chão, no mesmo nível do que o chão do Durinho? Durinho começou a lutar, jiu-jitsu, treinar chão, talvez, sei lá, três, quatro, cinco anos. Irmão, faixa preta. O outro irmão, faixa preta. Ele, faixa preta. Durinho, todos os campeonatos que existem, amigo. Sim. Se cada medalha de campeonato de jiu-jitsu fosse ouro de verdade, Durinho era um shake. Tá ligado? Boa. Aí o cara veio... Mas ele tremeu pro chão do Durinho. É lógico, amigo. É, nega maluco, brother. Você quer que o cara vá? É, nega maluco, brother. Nega maluco. Porra, não existe isso. Se for lutar com o Mike Tyson, você é fruto de jiu-jitsu, você vai trocar boxe com o cara. Que loucura é essa, irmão? Nega maluco. Nega doente. O quê? O Durinho já tinha que saber disso. É. Tá ligado? É. Pô, mano. O que você achou daquela luta ali em si, brother? Pra mim, até agora, melhor do ano. Melhor do ano. Porradaria, né? O quê? Briga de cachorro, brother? Mano, eu fiquei... Tinha umas horas que eu olhava assim, mano. Os caras estavam brigando, brother. E eu falava, caralho, mano. Alguém vai cair, brother. Alguém vai cair. Os socos, os caras davam. Voava sangue. Voava, é. Do lado de fora. Eu tenho uma camisa ainda com sangue dos caras. Você tá brincando. Camilo, não lavo nada. Você tá brincando, brother? Tenho. Tenho. Quando eu voltar pra casa, eu vou tirar a foto e te mostrar. Me manda. Tenho. Sangue voou. Sangue do Durinho, do Chima Heve. Caramba. Acaba a luta. Eu vou falar com os caras assim, meu irmão. Sangue pra caramba. Que doideira, brother. Sério, uma parada assim, mano. Surreal. O Chima Heve tava emocionado até o fim do segundo round? Eu acho, cara. Eu acho o seguinte. Ele... Teve até um tipo de discussão. Tá ligado? Entre eu e ele num treino. Que eu tava mostrando uma parada pra ele. Mas ele não vai conseguir fazer isso. Eu falei, faz. Faz. Não, mas eu falei, então é o seguinte. Treina sozinho, brother. Caralho. O que que eu tô fazendo aqui, então? Deu essa dura? É, pô. Porra. O quê? O quê? Tu vai lá na Ostar. O treinador mais rígido que tem sou eu, velho. Boa. O cara mais rígido de todos. Ou seja, do MMA, dos caras do Nogi, do jiu-jitsu. Mais rígido, velho. Sou eu, mano. Tem gente que me odeia até. Mas aí os caras sempre falam, ó. Mas ele falta com a responsabilidade dele? Não. Aí quando vão reclamar... Não, mas aí tu fala, ó. Esse cara é campeão mundial. É conhecido no mundo todo através do jiu-jitsu. Pra esse cara tá chamando a tua atenção por você tá fazendo alguma coisa errada... Sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que dar graças a Deus e botar a tua cara no chão pra ele andar por cima. Porque ele poderia muito bem virar e falar assim, ó. Tá bom. O pagamento dele vai vir. Ele não ganha por você ficar bem. Ele ganha todo dia 25. Aí o nego vai começando a entender a parada. E teve esse lance, velho. Aí ele não queria fazer... De tipo, de menosprezar, tá ligado? De achar que... Ah, vou pegar rápido, vou nocautear rápido, não sei o quê. Se for, amém, mano. Demorou. Pô, graças a Deus. Agora, se não for, vai frustrar. E como é que vira de volta? Não dá. Se frustrar no meio da luta, não dá. Não dá. Entendeu? Aí, devido ter acontecido isso aí, esse tipo meio de discussão... Não, por mais me desculpa. Eu falo, mano, não fala isso, velho. Entendeu? Faz o que tem que ser feito. O programa de treinamento foi planejado, foi estudado. E tá aqui. Você vai ter que trabalhar isso. Acabou. Entendeu? Se vai precisar usar ou não na luta, espero que nunca precise usar. Mas se precisar, tá pronto pra ser usado. Boa. Entendeu? Não, não. Isso não vai acontecer mais e tal. Daí foi quando ele começou a entender que eu não tava... Que eu tava levando o bagulho a sério, claro. Minha pergunta foi feita por quê? No segundo round, teve a discussão do treinador. É, no final, porque nesse round ele partiu para a porradaria, que eu acho que foi onde o Durinho mais sobressaiu. Meteu-lhe um cruzadão na cabeça dele. Ele deu aquela frustrada de leve. E no final do round, irmão, ele arregalou os olhos e foi pro corner, tipo assim, caralho, a porrada tá comendo. É, é. Sabe aquele cara que pensa assim, porra, eu não tô amassando como achei que iria amassar. E tá todo mundo vendo. E tá todo mundo vendo. E aí o treinador dele falou, porra, meu irmão, para de brigar, o caralho, faz o que foi combinado. Ele voltou, trocou de base, meteu-lhe um diabizão com a direita e aí começou a... Ele complicou algumas situações que, na verdade, foram desnecessárias. É. Entendeu? E, meu irmão, deixar o Durinho crescer... Porra! Eu já conheço aquele cara desde o jiu-jitsu, sabe? E se tu desse uma brechinha... O moleque é atinhoso, irmão. Você dá uma brechinha pra ele, já era. Pra mim, é um dos caras com o maior coração que eu já vi na minha vida. Eu sempre falei pra todo mundo. Sinistro. Porque, ó, pra mim, hoje, tipo, o Chimayev pode perder. Pode perder. Pra qualquer um. Mas o cara que, no meu ponto de vista, pode criar muito problema pro Chimayev no chão é o Durinho, cara. Sim. Tem o Sean Bradley agora que estão falando que é muito bom. Acho que é do César Grace. Não sei. Vai lutar lá em Abu Dhabi também com o Bilal Mohamed. Ah, é? O cara é bom? É. Falaram que ele tem um chão muito bom também. Atenção. Tem o... Acho que é o Hakimonovo, né? Que treina lá com o Durinho também, do Cazaquistão. Sim. Falaram que ele também tem um chão bom. Mas, no meu ponto de vista, o Durinho, pra mim, é o cara que tem o chão melhor na categoria. Sim. Vamos supor, o Chimayev luta pelo cinturão. Ele derrubar o Leon Edwards. O Leon vai dar um triângulo? Ele vai dar um... Sei lá, vai embolar, vai sair no pé? Vai sair no pé? Vai sair no joelho? Não vai. Pô, tem cara que só quer lutar jiu-jitsu no chão e tem cara que só tenta ficar em pé quando tá de costas no chão. Isso aí. O Durinho é dois. É os dois, mas com jiu-jitsu, com um milhão de finalização, de raspagem, de pegada de costas, de... Como é que você vai preparar alguém? Vindo agora... Em três meses de quem? Pra se tornar um cara nesse nível. Não existe, amigo. Não tem como, cara. Vai se defender bem, no máximo. Trocar grappling? Não vai. Defender não é ganhar a luta. Você não ganha defendendo só. É isso aí. Você precisa atacar pra ficar na frente. Entendeu? E a regra é clara, mano. Não é ter medo. É respeitar o perigo, entender a qualidade do oponente. Porque, cara, isso ali é UFC, não tem outra organização maior do que essa. Todo mundo que tá ali são atletas de alto nível. A gente precisa respeitar o cara. Entendeu? Em relação a isso. Pô, pra que vai querer lutar no chão com um cara que é campeão mundial faixa frente... Peso leve, mano, no jiu-jitsu. Por favor, mano. Pera aí, cara. Pô, peso leve. É a categoria que tem os caras mais duros, 7'6". Ganhando do Lucas Lepre, mano. Lenda. Pô, ganhando de... Não dá. É maluquice. Você tá certo. É loucura, mano. Eu concordo. Não, mas não existe super-homem, amigo. É. Entendeu? Acho que eles ainda lutam de novo, não? Eu acredito que sim. O meu cenário é muito simples. Vamos supor... Se o Shimaev luta pelo cinturão e ganha. Porra. Eu não acredito que se ele ganhar do Camaro, eles vão dar outra revanche pro Camaro. Não. Não. o Durinho vindo de vitória e devido já à luta que eles fizeram, na minha opinião, o Durinho é o primeiro, né? É. Concordo. É o primeiro. Eu nem acho que o Camaro vai lutar por muito mais tempo, cara. Ainda mais depois desse nocaute. Ou se o... Vamos supor, o Camaro perde pro Leon e o Shimaev ganha do Leon. O UFC não vai dar uma revanche pro Leon Edwards. Eu acredito que... Não. É a minha opinião. Certo? Durinho seria o próximo. Faz sentido. Devido... Todo mundo quer ver, mano. Só o Durinho se manter em vitória que os dois vão ser... Durinho ganhar uma...